Fala meu povo, beleza? Hoje é aquele dia que vocês gostam pra caramba, o dia das promoções da semana pro nosso Nintendo Switch. E não, você não tá vendo errado, tem promoção de Mario Strikers Battle League que acabou de lançar também. E as pessoas ainda falam que não tem promoção de jogo da Nintendo, né? E se você quer receber informações sobre tecnologia e games, se você quer conversar comigo sobre games, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like e de comentar, tá bom? Comenta porque o YouTube entende que você interagiu com o canal e que você gostaria de receber mais coisas do canal. E ó, a gente tá com uma meta de 10 mil até novembro, como vários de vocês já sabem, e eu queria contar com a ajuda de vocês pra gente fazer isso virar uma realidade, tá bom? Se antes de novembro a gente conseguir fazer essa meta ser atingida, eu prometo que eu vou fazer alguma coisa muito top pra vocês aqui no canal. Seja um sorteio, seja um giveaway de alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa legal pra vocês aqui, beleza? E ó, antes de mais nada, se você vai fazer alguma compra, seja do Mario Strikers Battle League na promoção que eu vou mostrar pra vocês, ou de algum outro jogo dessa lista, considera comprar nos links aí embaixo o Gift Card pela nuvem, porque o Gift Card proporciona pra vocês os drops dentro da nuvem, que são como se fosse um cashback, né? Você compra o código, você ganha um valor em drops, que é uma moeda dentro da nuvem, e você pode ganhar desconto na sua próxima compra, tá? Na última compra que eu fiz, que você tá vendo aqui, nesse print, eu ganhei 20 reais de desconto num Gift Card de 50 reais. Eu comprei um Gift Card de 50 reais por 30 e pouquinho, tá ligado? 31 reais, se não me engano. Então, vale bastante a pena você considerar. E hoje as promoções estão muito legais, eu queria falar pra vocês, tá? As promoções estão muito legais. Tem jogo indie, tem jogo AAA, porém, ligeiramente mais antigo. O que não tira é a magia do jogo, né? Vamos combinar que não é porque o jogo é um pouco antigo que não vai valer a pena comprar o jogo, principalmente quando tá em promoção, tá? Tá bom? Então vamos lá. Como vocês já sabem, do mais caro até o mais barato, a gente vai falar todas as promoções que, pelo menos, a gente aqui achou relevante dentro do Switch, dentro da eShop. Galera, a primeira promoção, como eu falei, vai ser Mario Strikers Battle League. Sim, tem promoção de lançamento da Nintendo, porém, não é pelos meios convencionais, né? Direto na eShop. É uma promoção que tá acontecendo na nuvem. O jogo já tem pelo menos 60 críticas, né? Da crítica especializada, entre aspas. E o jogo tá com 75 de meta score, uma nota bem ok. É um jogo realmente, né, pra esse tipo de nota aqui, 75, é um jogo que tem uma jogabilidade muito boa, visual muito bom, e eu acho que vale a pena você comprar o jogo, mesmo pelo preço cheio, principalmente levando em consideração que ele proporciona você jogar com até 8 pessoas ao mesmo tempo. Eu comprei, tá? Eu tô gostando muito de jogar. Já me diverti jogando ele com a minha namorada, e eu acho que você vai se divertir também jogando esse jogo. Se você for aqui na nuvem adicionar o jogo no seu carrinho, colocar o código aqui, ó, NEYMARIO, você ganha 20 reais de desconto. Ou seja, seu Mario Strikers Battle League não vai sair por 300 reais, vai sair por 279 reais, o que pra mim é uma promoção bem legal. Assim, ela é singela, tá? Não é uma promoção... Ô, 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 dinheiro do mundo todo. Não. É uma promoção singela, mas é uma promoção válida. Principalmente se você já compra na nuvem, né? Se você já compra na nuvem, você sempre vai ter aqui um valor pra poder reduzir ainda mais o valor do seu próximo jogo. Então, se você comprou um jogo anteriormente, você vai ter pelo menos aí mais 15 reais de desconto em cima desse. Então, você ia ter aí pelo menos um desconto de 30 reais aí, 35 reais na sua compra. Você ia ficar aqui pagando 264. E esse é um desconto legal, vai. Vamos ser sinceros. Então, o que é que você faz? Você vai aí na descrição do vídeo e você pega o link da descrição, que é o link da nuvem, e você acaba ajudando o canal se você comprar por esse link, beleza? Inclusive, vem pro nosso grupo que a gente vai fazer campeonato, hein? Vai fazer campeonato direto. Corre! E sim, Life is Strange tá no Switch. É um jogo muito aclamado, vencedor de prêmios e mais prêmios no ano de 2021. E considerado um dos melhores jogos críticos, né? Já lançados até o presente momento. Inclusive, é vencedor nessa categoria no The Game Awards do ano passado. Life is Strange tem uma nota de 7.3 de User Score e 78 no Meta Score lá no Metacritic. E eu considero notas bem boas, principalmente levando em consideração que é um jogo meio que nichado, sabe? Pra jogos premiados, é muito difícil ele abaixar o preço, até porque ele se torna um jogo muito vendido, muito procurado. Então, ele tá saindo de R$299,90 por R$197,00. Basicamente, R$198,00. É uma queda singela, mas é uma queda de mais de 33%, o que, pra mim, configura um valor até ok pra você comprar e jogar na praticidade do Switch. E, claro, pra você ter ainda mais desconto, recomendo que você compre na nuvem e você ganhe um cashback desse valor aqui, além das moedinhas de ouro, que se você tiver aí na sua conta, você ainda paga um valor menor nesse jogo, tá? Hot Wheels Unleashed, ele meio que refaz a franquia de jogos de Hot Wheels. Ele foi lançado ano passado e ele já traz aí um dos melhores jogos de Hot Wheels já lançados. E eu acho que o valor dele, hoje, tá valendo bastante a pena pelo que o jogo oferece e, segundo os críticos, é um dos melhores jogos de corrida também já lançados até hoje. Hot Wheels Unleashed tá saindo com 7.9 de User Score e 73 de Meta Score lá no Metacritic, o que, pra mim, configurou uma nota muito boa, né? E expressa bem o que o jogo é, porque o jogo realmente refez a franquia de jogos de Hot Wheels. E eu espero que o próximo tenha essa mesma nota, tenha essa mesma qualidade que eles colocaram aqui, tá? Tem muito coração nesse jogo. O jogo tá saindo de 250 reais por 100 reais, uma queda bem relevante, né? Uma queda bem importante pro que o jogo significa. E o jogo tem aí multiplayer, tem como você melhorar os seus carros e tudo mais. Cara, é um jogo bem completinho. Eu acho que você vai gostar pra caramba de jogar esse aqui. E eu vou falar, sim, de jogo que ainda nem lançou, tá? Tartarugas Ninja vai lançar agora pra Switch. Acho que tem alguns diazinhos aí pela frente. Mas, sim, ele tá com promoção. E eu acho que você deveria, sim, comprar esse jogo. Esse título vai ser um dos melhores títulos, um dos títulos mais importantes no seu Switch. Principalmente se você gosta de jogos em pixel art e de jogos que têm essa veia mais clássica, né? Eu tenho certeza que se você tem um Switch, você gosta muito dessa ideia. Obviamente, o jogo nem tem críticas no Metacritic, porque aqui, no momento que eu tô fazendo esse jogo, faltam 4 dias, 5 dias pro jogo ser lançado. Então, não vai ter crítica aqui, tá? Mas o jogo tá saindo de 95 por 85, né? Combando aí com os descontos da nuvem e com as dicas que eu dou aqui no canal, você claramente vai pagar um valor mais baixo e tá valendo a pena. Esse valor aqui é um valor muito bom pra comprar esse jogo aqui, tá? Vamos ser sinceros, vou ser sincero pra vocês. Eu tenho quase certeza que eu vou comprar esse jogo no lançamento e é isso. Eu acho que eu vou até reservar agora. Ultra Age é um jogo de aventura e meio que um hack and slash que tem aí seus elementos de RPG. Pra mim, um jogo extremamente bonito e muito bem feito pro Nintendo Switch, tá? Os gráficos desse jogo, a jogabilidade, me chamaram muito a atenção. Se é o estilo de jogo que você gosta, eu acho que você deveria dar uma chance pra ele. O Ultra Age tem nota de 7.7 de User Score no Metacritic e 71 no Meta Score. Eu acho que são notas boas, expressam bem o que eu imagino que seja o game, tá? Obviamente, não tive a oportunidade de jogar ainda, mas tendo a versão demo aqui, tanto eu quanto você podemos aí testar o jogo e saber se ele vale a pena. Mesmo assim, ele tá saindo de 155 por 77,50 o que configura pra mim uma promoção bem válida, 50% de desconto aí pra um jogo que tem uma qualidade minimamente ok, pra não dizer ótima pra o Nintendo Switch. Nobody Saves The World é aquele joguinho roguelike, né? Que tem um design bem peculiar onde você vai controlar um bonequinho meio sem personalidade e ele vai encontrando as personalidades diferentes no decorrer do jogo. Ele é meio macabro, você tá vendo aí um maluco todo estraçalhado, todo cortado, mas você vai utilizando os poderzinhos aí dos personagens que você vai adquirindo durante o game. Eu achei muito lindinho, muito legal a ideia do jogo. O jogo tem aí User Score de 7,9 e Meta Score de 84 no Metacritic. Notas ótimas, perfeitas, notas bem altas e consistentes, né? Você percebe aí 84, 7,9. E o jogo tem uma queda singela, mas pra mim uma queda que vale a pena, né? Até porque o jogo já vale a pena por 92 reais e 73, 74 reais nesse jogo aqui tá valendo bastante a pena e tá aí pra vocês a promoção. Sério, eu achei esse jogo muito bonitinho. Tudo nele me parece legal e interessante. A Rise, a Simple Story, é considerado um jogo que tem aí uma veia mais cinemática, uma veia mais contadora de histórias e não por isso você não vai ter jogo, vai jogar também. a gente se joga pra caramba, é um jogo bem legal, muito bom pra você jogar escutando com fone de ouvido, inclusive vai vir vídeo de fones muito bons pra Nintendo Switch aí, né? Nos próximos dias, fica de olho aí no canal, não se esquece de se inscrever. E o jogo conta a história desse vovô aí, né? Cara, eu não vou dar spoilers pra você, mas com certeza você vai se emocionar, você vai gostar pra caramba de jogar esse jogo aqui. E ele tá com 8.0 de user score e 81 de meta score lá no Metacritic, que são notas bem altas, né? Consideradas ótimas, todo mundo que fez o review meio que no mínimo gostou pra caramba do jogo. E ele tá caindo pela metade, né? Tava de 102 reais e tá por 51 reais. Uma queda bem brusca, 50% de desconto num jogo tão bom. Vale a pena, vai? Vamos ser sinceros. Depois de LEGO Star Wars ter jogado por terra todo o preconceito em cima dos jogos de LEGO, né? LEGO DC Super Villain está disponível no Switch com um preço muito da hora, tá? Você não vai se arrepender de comprar esse jogo pelo preço que ele tá custando. As notas que ele tem também não são ruins, tá? Você tem aí o 6.4 de user score e 74 de meta score lá no Metacritic. Isso aqui é bem antes, inclusive, de sair o LEGO Star Wars, tá? Essas notas aqui. Mas, eu recomendo o jogo sim, principalmente pelo preço dele. Ele tá caindo de 300 reais, preço cheio, por 50 reais na eShop do Brasil, o que configura pra mim um preço muito bom e é uma boa oportunidade pra você jogar um jogo diferente, né? Porque a gente já tá meio cansado de jogos sempre iguais e é engraçado que ele faz várias paródias e tudo mais. Vale a pena, tá? Vale a pena dar uma chance. Alex Kidd in the Miracle World DX ou DX, não sei, inclusive, é um nome muito grande e poderia ser Alex Kidd DX, inclusive. É um jogo que a gente trouxe meio que da era dos primeiros videogames e tal, mas ele tá disponível no Switch, um título relativamente novo com gráficos muito bonitinhos em pixel art que eu acho que todo mundo vai gostar pra caramba de jogar e relembrar aí alguns tempos aí antigos onde Alex Kidd era um dos jogos mais relevantes do mundo dos games. Eu acho que você vai gostar pra caramba, tá? O jogo tá com nota de 6.8 de user score e 65 de meta score, uma nota que torna o jogo ok, tá? Acima de mediano. É um jogo bem legalzinho não é, claro, aquele primor de jogos que a gente conhece e aclamados pela crítica mas é um jogo que vai te fazer se divertir pra caramba eu tenho certeza absoluta e ele tá saindo por metade do preço quer dizer, mais da metade do preço cerca de 60% de desconto na eShop do Brasil caindo de 102 reais por 41 reais praticamente vale bastante a pena, tá? É um jogo bem legal vai te proporcionar algumas horas de diversão aí inclusive se você tiver crianças aí muito provavelmente você vai aproveitar bastante esse jogo. Sim, eu sei eu já trouxe Mortal Kombat algumas vezes aqui mas dessa vez é um pouco diferente, tá? O jogo tá saindo com promoção legal mas o que importa não é só a promoção do jogo em si do jogo base o jogo base também tá em promoção pra quem tava esperando né? Voltou pra promoção mas tem uma coisinha a mais aqui Ah, não vou lá no Metacritic não, todo mundo já sabe não, vou sim peraí Bom, Mortal Kombat 11 tá com 4.0 de User Score que eu considero um rating baixo, tá? Talvez seja por alguma coisa no desempenho do Switch ou alguma outra coisa e tá com 78 de Metascore né? Ligeiramente aceito bem aceito pela crítica mas enfim isso é muito pessoal né? Essas notas aqui são muito pessoais isso aqui principalmente pode ter acontecido algum boicote por conta da galera tal, mas enfim o jogo tá saindo de 40 reais tá saindo de 200 reais por 40 reais na iShop do Brasil e aqui abaixo a gente consegue chegar no motivo de eu ter feito esse vídeo que é o bundle o Ultimate Add-On Bundle que é um bundle que tem um desconto aí de 200 reais por 40 reais que adiciona mais de 10 personagens no seu jogo tá? Então você por 40 reais adiciona mais de 10 personagens no seu jogo que é tipo muito mais do que se você fosse comprar individualmente cada um dos personagens aqui tá? Inclusive se você fizer as contas aqui dá quase o preço né? Do bundle inteiro aqui só esses personagens aqui que dá 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 então tá valendo a pena tá? Tá valendo bastante a pena mas como eu falei também não é só isso tá? Mortal Kombat 11 pra Nintendo Switch a mídia física tá saindo por 189 lá na Amazon tá? Se você quer que eu faça vídeos mostrando mídia físicas também tá? Se você quer que eu procure mídias físicas pra vocês em outros sites fala pra mim aí nos comentários deixa aí eu quero que você faça um vídeo apenas sobre mídias físicas que eu posso criar uma série apenas procurando mídias físicas tá? Não só de Nintendo como de vários outros consoles também procuro promoções legais de mídia física pra vocês e posto aqui no canal beleza? Se vocês quiserem falem e quem quiser comprar esse jogo aqui em mídia física vai na descrição aí que tem o link valeu? The Lightbringer é um jogo de plataforma 3D né? com um aspecto meio que isométrico assim é bem bonito o jogo bem legal eu acho que vai valer a pena você dar uma chance pra esse jogo aqui principalmente pelo preço que tá bem bem atrativo tá? o mundo é bem expandido ele meio que tem algumas semelhanças com Zelda tem algumas semelhanças bem legais com Zelda inclusive eu me atraí bastante por esse boomeranguzinho que ele joga ele utiliza pra fazer as coisas no mundo eu achei legal o jogo tem user score de não sei só tem uma só tem uma uma crítica aqui de user score mas tem 66 de meta score com 6 críticas o que eu acho uma nota ok pra esse jogo ele tem versão DM então você pode baixar pra testar e ele tá saindo de 80 reais por 40 reais na eShop do Brasil que é um preço legal pra o que o jogo oferece eu acho que você vai ter algumas horas de diversão com ele eu acho que vale pra ainda dar uma chance Yooka Leili voltou pra eShop em promoção muita gente me perguntou se ele não ia voltar esse camaleão seja lá o que foi esse animal aí ele é um personagem muito legal muito carismático e ele tá com um preço muito legal um jogo de plataforma 3D que muita gente gosta pra caramba pra quem quer fugir principalmente dos Mario Galaxy Mario não sei o que da vida ou Crash bom é um jogo de plataforma diferente pra você jogar eu achei ele muito fofinho esse jogo Yooka Leili tá com 6.4 de User Score e 73 de Meta Score lá no Metacritic considera notas boas notas relevantes e elas são meio consistentes elas não são tão disparidade não tem uma diferença tão grande com relação a uma ou a outra igual teve ali no Mortal Kombat mas sim tem uma nota legal e ele tá saindo de 200 reais por 40 reais é uma queda brusca é uma queda relevante eu acho que vale a pena você dar uma chance por esse preço o jogo tá bonito o jogo tá legal e a melhor parte é poder jogar ele no Switch tá ligado jogar ele no modo portátil em qualquer lugar é bem legal Bloodstained Ritual of the Night é um Metroidvania bem diferentão todo em 3D cara é muito muito bonito o jogo muito legal tudo que eu vi do jogo eu gostei até agora até esse presente momento tenho certeza absoluta que se eu gostei você que gosta de Metroidvania você que gosta de jogos de plataforma jogos inside scrolling 2D pra frente pra trás próximo pra baixo você com certeza vai gostar pra caramba desse jogo ele tá realmente muito massa eu vou comprar com certeza eu vou comprar esse jogo aqui e eu vou jogar pra caramba ele tá muito bonito na moral todos os personagens todos os boss monsters estão muito legais vale a pena pra caramba serião o jogo tem nota de 5.6 no User Score 74 de Meta Score no Metacritic e ele tá caindo de 100 reais por 40 reais 60% de desconto eu acho um desconto bom um desconto legal o jogo é bonito o jogo é bem feito o jogo tá bem polido tá rodando bem no Switch e eu acho que você vai gostar de jogar ele essa personagem é muito massa é muito bonito o jogo caraca eu preciso comprar esse jogo cadê o dinheiro eu preciso de mais dinheiro Children of Morta é um dos melhores jogos de Switch ele tá disponível no Switch com essa arte que vocês estão vendo é uma arte muito bonita em pixel art você não vai se arrepender de jogar esse jogo porque ele tem uma história muito legal e uma jogabilidade também muito legal tá bom você com certeza vai gostar pra caramba de jogar esse jogo aqui ele é meio que um roguelike isométrico que tem elementos de RPG e com certeza a jogabilidade dele é muito fluida tá absolutamente tudo que eu vi falando sobre o jogo na internet era positivo ele tem nota 8.2 de User Score e 80 do Meta Score lá no Metacritic todas as reviews são muito bem embasadas se você quiser ver você vai gostar pra caramba do que você vai ler aqui e o jogo tem versão demo você pode testar antes de baixar mas o desconto dele tá muito bom de 110 reais por 33 reais tá são mais de 60% de desconto o jogo tá saindo muito barato e vale bastante a pena um jogo muito aclamado muito premiado e que com certeza você vai gostar de jogar pra quem gosta de jogo de corrida um dos melhores jogos de corrida está disponível no Nintendo Switch Grid Autosport tá com um preço bem legal e ele é bem reconhecido por quem jogou e pela crítica em si o jogo tem nota de 8.3 no User Score e 79 no Meta Score notas consistentes notas bem dadas a crítica é bem positiva com relação ao jogo e o jogo tá saindo de 60 reais por 30 reais no Nintendo Switch uma queda de 50% que vale bastante a pena muita gente que eu conheço já comprou o jogo eu tô com vontade de comprar também mas o dinheiro tá curto mas eu tô com vontade de comprar se você tem aí 30 reais junta aí com as moedas de ouro que você tem e compra o jogo que você não vai se arrepender não e não é zoeira quando eles falam aqui que o Grid Autosport é o primeiro simulador de corrida completo pro Nintendo Switch ele realmente é bem legal tem multiplayer local e tudo mais vale bastante a pena tá Shantae tá disponível no Switch o joguinho de Game Boy de Shantae lá de 2002 se não me engano tá disponível aqui no Switch pra você jogar e aproveitar com o melhor da portabilidade do Switch um dos melhores joguinhos da franquia Shantae como ele tá aqui eu acredito que nos próximos dias a gente vai ver mais jogos de Shantae disponíveis no Switch o jogo é muito bem-vindo tá é muito aclamado 7.8 de user score 74 de meta score no Metacritic notas bem relevantes todo mundo fala muito bem com muito carinho do jogo e ele tá saindo de 50 reais por 25 reais no Switch na eShop do Brasil que pra mim é 50% de desconto não sei se pra você valeria a pena mas eu acho que é legal principalmente pra quem é fã da franquia Spiritfarer é um jogo de gerenciamento onde você conhece aí algumas almas né antes da sua passagem e você tem que guiar essas almas pra passagem eu não joguei o jogo tá eu sei mais ou menos por alto do que se trata eu vi o jogo achei lindo achei sensacional a ideia do jogo tem umas amigas minhas e amigos meus que falam muito bem né do jogo me dizem pra eu jogar e eu acho que chegou a chance de jogar esse jogo aqui né tanto eu quanto vocês talvez a gente goste bastante né de jogar ele o jogo tem nota de 8.1 de user score e 84 de meta score notas ótimas né significa que o jogo realmente tem bastante qualidade bastante carinho envolvido o jogo tem versão demo né se você quer chorar pra caramba eu só vi trailers só vi alguns gameplays e tal e eu já fiquei emocionado jogando se você é o tipo de pessoa que tem um coraçãozinho mole você vai aproveitar 300% esse jogo aqui ele tá saindo de 58 reais por 19,13 uma queda bem brusca uma queda bem relevante e eu acho que você vai gostar de jogar esse jogo assim como eu tenho certeza que eu vou jogar e que eu vou gostar de jogar ele se você assim como eu gosta muito de jogos clássicos do Super Nintendo do Nintendinho Jim Power talvez seja o título perfeito pra você jogar tá ele tem o gráfico do jeito que a gente gosta em pixel art né como se tivesse rodando uma TV de tubo sim é um jogo bem legal que traz o melhor dessa época né como se ele tivesse realmente sido um jogo da época que foi portado por o Nintendo Switch e ó graças a Qbyte a gente ganhou um código pra sortear aqui pra vocês então se você quer ganhar Jim Power pra você jogar no seu Nintendo Switch comenta aí embaixo me segue lá no Instagram os links estão todos aí na descrição tá bom só de comentar aí embaixo e me seguir no Instagram você já tá automaticamente participando do sorteio de Jim Power tá você vai gostar pra caramba desse jogo principalmente se você é fã dos jogos retro beleza você vai gostar muito eu também vou gostar muito de ver vocês jogando e eu espero que vocês gostem do sorteio espero que vocês participem compartilhem pra todo mundo esse vídeo aqui principalmente quem você acha que vai gostar desse jogo e é isso o jogo não tem nota no Metacritic tá mas ele tem uma crítica aqui que ele fala muito bem do jogo eu considero ela um bom exemplo do que o jogo representa e o jogo sai aí de 20 reais por 15 reais uma quedinha de 25% não é lá essas coisas todas aquelas mas pô mano o jogo já valia a pena por 20 por 15 vai valer ainda mais a pena tá não se esquece de participar do sorteio comenta aí embaixo qualquer coisa né ajuda aí no engajamento não se esquece de deixar o like e se inscrever aproveita que você desceu participa do sorteio me segue lá no instagram que vai dar tudo certo segue também a Qbyte tá o link da Qbyte vai tá aí embaixo também e se puder compartilha lá o meu arroba diz que foi por mim diz vim pelo Pablito fala me marca lá tá porque talvez a Qbyte mande mais joguinhos pra gente fazer sorteio aqui pra vocês mano eu sou apaixonado por esses jogos né frenéticos de tiro onde você tem que desviar das paradas e atirar em tudo destruir tudo principalmente nesse jogo aqui onde você pode destruir literalmente qualquer coisa tá ligado distrópolis é um jogo bem inovador né na minha visão distrópolis traz umas mecânicas que eu gosto muito de por exemplo jogos como asteroides né jogos como asteroides sempre me atraíram bastante e eu acho que você vai gostar assim como eu gosto muito de jogar esse jogo aqui ele tá com um precinho legal ele tem uma crítica legal no metacritic ele tem aqui nota 67 de metascore e de user score tem algumas notas aqui uma é negativa mas a outra é positiva esse o jogo é simples tá não é como se fosse um jogo triplo A então ele é um jogo feito pra ser simples mesmo e isso é uma prova só de ver o preço dele ele sai de 30 reais por 12 reais é uma queda que já é brusca né é uma queda brusca pro valor do jogo e ela ainda tira praticamente aí 60% do valor do jogo deixando você comprar até com moedas de ouro se pá vale bastante a pena recomendo você jogar principalmente pra dar aquela relaxada destruindo coisas e inclusive dá pra você jogar com até 3 pessoas tá em multiplayer local utilizando joycon e tudo mais vale a pena compra aí que você não vai se arrepender não Aerie A Journey Beyond Time é um jogo onde você vai simplesmente dar uma relaxada escutando o jogo com uma trilha sonora bem legal né vislumbrando aí todos os cenários do jogo você vai aproveitar bastante esse jogo aqui ele tem um reconhecimento né da galera que já jogou e de quem não jogou e ainda quer jogar e fica esperando promoção então se você é uma dessas pessoas essa é a sua chance de jogar Aerie Aerie não tem muitas críticas aqui no Metascore né nem no Metacritic em geral ele tem uma crítica aqui eu acho que as pessoas deveriam deixar mais a crítica desses jogos menores e menos pretenciosos né valeria a pena para as pessoas poderem escolher com mais facilidade até porque o jogo está saindo de 50 reais por 10 reais né o jogo está saindo quase 80% de desconto é um jogo legal apenas contemplativo né com algumas mecânicas legais de gameplay eu acho que você vai gostar de aproveitar esse joguinho e relaxar um pouco no seu Switch também dá para relaxar jogos né Silence é um dos jogos mais bonitos para o Nintendo Switch né com um gráfico misturando aí um 3D bem estilizado com um plano de fundo em 2D é um jogo de aventura que as pessoas falam muito bem dele olha esses personagens são muito legais mano me lembram muito os de Yakusoku no Neverland que acabou bem ruim o anime mas o mangá é bom então vai assistir Yakusoku no Neverland quer dizer assiste não vai ler o mangá o jogo está muito bonito tá gostei pra caramba do que eu vi e gostei do que as pessoas falaram sobre ele o jogo tem 7.2 de user score e 75 de meta score uma nota muito consistente com vários reviews positivos aqui sobre o game e ele está saindo de 90 reais por 8,90 por 9 reais 90% de desconto num jogo que é muito bonito muito relevante pra plataforma e muito legal que você vai gostar bastante de jogar Jotun Valhalla é um jogo de ação e aventura né de exploração e tudo mais naquela visão isométrica ele parece muito um roguelike mas não sei se ele se enquadraria nessa categoria mas eu vou dizer que é mais ou menos um roguelike né você vai lutar aí contra os deuses os deuses de Valhalla eu acho que você vai gostar bastante de jogar esse jogo ele não é tão pretencioso mas ele acaba sendo gigante tá é um jogo muito bom muito legal e muito bonito o jogo tem 6.6 de user score e 74 de meta score lá no Metacritic notas bem boas pra mim tá principalmente porque o jogo realmente não é um jogo super pretencioso ele é um jogo bem humilde que acabou chamando bastante a atenção Jotun Valhalla Edition tá saindo de 30 reais por 6 reais que queda brusca galera vale bastante a pena recomendo que você compre aproveita esse jogo aqui tá bom é um jogo muito bom muito bonito que tem artes sensacionais só de ver aqui você já consegue entender do que é que eu tô falando o jogo tem muito capricho muito carinho nele e aí comprou algum dos jogos da lista fala pra mim aí nos comentários espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você se sinta à vontade pra compartilhar esse vídeo pra quem você quiser que saiba dessas promoções tá bom ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos até novembro desse ano que eu vou ficar muito feliz com a presença de todos vocês aqui e pra gente criar uma comunidade sempre unida sempre forte não só sobre Nintendo mas sobre videogame porque é isso no fim das contas né a gente falar e interagir com as pessoas sobre o que a gente mais ama que é videogame e tecnologia no caso muito obrigado por assistir até aqui espero que eu vejo vocês no próximo vídeo valeu tchau